Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilham os conteúdos. Hoje eu vou fazer uma revisão rápida sobre os produtos da Mucoff, que eu tenho aqui na loja, e apresentar de forma resumida para vocês, caso vocês não conheçam ou nunca o tenham ouvido falar. Bom, vou começar aqui no caso com a linha Match Finish, que basicamente é uma cera de polimento para quadros foscos. Ou até produtos como guidão, canote e etc. Basicamente ela cria uma película de proteção contra poeira e contra marca de dedo, aquela coisa que a gente gosta de deixar o quadro bonito, limpo, então essa daqui é a recomendação. O uso básico é fazer o agitamento dele, fazer a agitação, com um pano limpo e seco para aplicação no pano e aplicar no quadro. Pronto, já está feita a proteção. Outro item também interessante que aplica esse detalhe, aí entra a linha Silicon Shine. Então, para você que tem mountain bike ou uma full suspension e quer proteger as suspensões, as canelas, aqui está a opção. Ela cria uma película de silicone em cima das hastes da suspensão, podendo reduzir consideravelmente a visita no mecânico, porque ela não deixa entrar sujeira, no caso da trilha ou poeira, esses itens a mais. Também está à disposição aqui na orja. Outro item também muito importante ligado à limpeza e manutenção, aí se aplica a linha Disc Cleaner. Nesse caso aqui, ele é basicamente um limpador de discos ou de pastilhas. Ou seja, para acabar com aquele problema de ônibus velho, quando a gente pega a chuva, por exemplo, que entra muita sujeira na pastilha e no disco, melhor opção que eu tenho para apresentar para vocês, que a aplicação é simples. Você pode aplicar diretamente no disco, deixar sair a sujeira e aplicar usando o nosso amiguinho que vai junto aqui, juntamente das pastilhas, para limpar também as pastilhas e aumentar a vida útil dos discos. Outro item também ligado à limpeza, também muito usado por equipes de alta performance, é o Driver Train, no caso, que é um desengraxante de alta performance da Mukof, podendo ser aplicado diretamente na relação, sem afetar. E o legal da história, esse daqui não afeta o freio, se caso cai o respingo no disco, não há problema, porque ele é totalmente biodegradável. Ou seja, você vai poder fazer a lavagem da sua bike com segurança, sem precisar desmontá-la 100%, caso estou em espaço limitado, como o meu, por exemplo. Vai poder lavar a relação, lavar com água, pronto, toda a sujeira sai na hora, praticamente. Outro item também muito interessante ligado à proteção, mas é agora o inverso do Match Finish, que eu acabei de falar, é o Bike Protect. O Bike Protect é o seguinte, ele é basicamente um protetor de quadro e relação. Ou seja, ele faz uma camada de óleo em cima do quadro. Esse daqui é interessante para ambos os quadros, brilhante ou fosco, em relação também. Só que não deve ser aplicado, e de maneira alguma, em freio. E nem pode cair, porque ele é óleo puro. Então, basicamente, o que ele faz? Ele cria uma película hidrofóbica, na qual a água repele. Então, você tem uma vantagem de proteção deste produto aqui. Além do que, também, protege contra a ferrugem, principalmente para quem está na praia. Outro item menor aqui, no caso, seria o kit de limpeza de óculos da Moncoff, que você pode usar em viseiras de capacete de moto, óculos, viseiras do óculos de gota, no caso, de óculos de, desculpa, do capacete de gota, ou óculos de alta performance. Pano, exclusivamente para isso, para poder limpar o óculos sem riscar, E o líquido, aqui, no caso, também pode ser vendido separadamente, caso o consumidor necessite. Outro item, também, muito legal, que aí, no caso, é para um cuidado, seja para veículo, moto ou bike que use componente em couro, o Leather Protection. O Leather, ele é um protetor de para couro, tá? Só não é aplicado para couro sintético, apenas couro, couro mesmo. Então, quer dizer, evitar rachadura no seu couro, evitar que o couro perca a cor, a coloração original, e manter a vida útil dele muito maior, aqui a minha recomendação. E o último, mais importante, o mais legal da história, que é um produto focado em performance, para quem busca um produto que ganhe uma velocidade final, ou até uma potência de energia, fica melhor. A minha recomendação da corrente Mucoff, a Nano Chain. A Nano Chain, basicamente, é uma corrente de 11 velocidades, padrão Shimano. Ela foi refeita totalmente o tratamento dela. Então, o que ela vai oferecer, comparada a uma Shimano tradicional, ou uma SRAM, propriamente? Ela vai ter um tratamento que reduz o atrito em relação ao K7 e ao P de véu. O que significa isso? O ganho energético, máxima eficiência na pedalada, sem aquele desgaste físico adicional, e sem o desgaste mecânico, porque ela tem uma durabilidade padrão de até 650 km em ambientes secos, ou 350 km em ambientes úmidos. Obviamente, passado este período, ela começará a perder eficiência, que é natural do seu produto. A manutenção é recomendada a utilizar óleos de cerâmica, Mucoff, propriamente, da Team Sky, ou Squirt Cerâmico. Todos os produtos apresentados aqui estão à disposição aqui da loja. Se você tiver interesse em algum, fico à disposição para vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.